Neste vídeo você vai saber por onde anda a atriz Mayara Magri, que está afastada da televisão brasileira desde 2009. Você gosta dessa artista? Que nota você daria pra ela? Deixe o seu comentário que vou dar um coraçãozinho pra você, aproveita e me conta de qual cidade você assiste esse vídeo. Mayara Magri nasceu no dia 2 de maio de 1962, na cidade de Mojiguassu, no estado de São Paulo. Iniciou sua carreira na televisão brasileira nos anos 80, estreando na novela Os Adolescentes, em 1981, interpretando Gabi, na Band. No ano seguinte trabalhou em Ninho da Serpente no papel de Marinalva, na mesma emissora. Ela ganhou destaque na novela Sabor de Mel, dando vida à estudante Teresinha em 1983. Além desses trabalhos, a atriz também atuou em várias produções da Globo ainda na década de 80, como Amor com Amor se Paga, A Gata Comeu, Dona Beija, Roda de Fogo, Helena e o Salvador da Pátria. Já nos anos 90, além de minisséries, programas de TV e seriados, Mayara integrou o elenco de novelas como Salomé em 1991, na Globo, Éramos Seis, em 1994, no SBT, Razão de Viver, em 1996 e Os Ossos do Barão, em 1997 na mesma emissora. Esteve também em A Escrava Isaura, em 2004, na Record TV, no papel de Tomásia. Saiu da emissora do Bispo Macedo para acompanhar o seu então marido, Herval Rossano, no SBT. Seu último trabalho na televisão foi no seriado Toma Ladacá como Muricy Chaveia em 2009, na Globo. Em 2003, a atriz começou a namorar o diretor de televisão Herval Rossano, com quem foi casada de 2005 até 2007, quando ele faleceu. Após a morte de Herval, Mayara foi demitida do SBT e não conseguiu mais voltar pra Record. Namorou o ator Flávio Galvão entre 2011 e 2015. Sem novas oportunidades na televisão, Mayara Magri tem se dedicado ao teatro e a outros trabalhos fora da TV, como Cade Quarentena, um projeto de leituras dramáticas da companhia. Atualmente ela está com 61 anos de idade e mora em São Paulo. Ah, e antes que eu me esqueça, Mayara Magri não tem filhos. Esse então foi o vídeo que conta por onde anda a atriz Mayara Magri que está afastada da televisão desde 2009, há mais de 14 anos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.